Bom, começamos a gravação, então mais uma vez, bom dia a todas e todos, começando a reunião extraordinária do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, a última reunião do CAPOG desse ano. Queria agradecer as conselheiras e os conselheiros por estarem reunidos aqui no dia 21 de dezembro, não é um clima tão festivo quanto a gente gostaria, mas é um compromisso desse conselho com as ações, nós decidimos pela reunião extraordinária, na reunião ordinária da semana passada, no último dia 14 de dezembro. Essa reunião, então, tem como pauta única o regulamento do programa de incentivo e acompanhamento da pós-graduação, que foi um regulamento proposto pela pré-reitoria, pela sua equipe da pós-graduação. Lembrando que a ideia do regulamento, na semana passada houve uma apresentação, mas só para relembrar, a ideia do regulamento tem a ver até como deixar, claro, está sujeito a todas as alterações, mas deixar na forma de um documento institucional, na forma de uma resolução, uma política, na forma desse regulamento que se transforma depois que passa no Conselho Superior, se transforma em uma resolução como uma política. Nós poderíamos, por exemplo, ter feito direto o edital que nós já estamos trabalhando, à luz desse regulamento, ter feito um edital, à luz até de outras, a exemplo de outras situações que a gente tem na FRJ, às vezes você tem um edital de um programa, mas você não tem um regulamento de um programa. Mas a ideia de ter um regulamento é justamente para ser algo que, obviamente, não está consolidado, pode ser mudado, mas possa atravessar as gestões e deixe uma, de alguma forma, contribuição, como a gente tem para outros programas, até da Propi, que saem gestões, entram gestões e os programas continuam. Então, nós combinamos na semana passada, nós fizemos uma discussão geral sobre o regulamento do PAPG, que é o Programa de Incentivo e Acompanhamento da Pós-Graduação, deliberamos não fazer a apreciação do texto naquele momento, fizemos comentários, contribuições e nós incorporamos algumas dessas contribuições que houve na reunião passada, enviamos a Isabel, toda a energia aí da nossa conselheira, que faz parte da equipe da Pós-Graduação, que está defendendo seu doutorado hoje, por isso não pôde estar aqui, então o Alexandre está acumulando a secretaria e a suplência da cadeira de técnico administrativo da pós-graduação. E aí a Isabel enviou para as coordenações do Lato Senso, nós recebemos também contribuição e incorporamos. Então, eu vou fazer a projeção do documento. Então, assim, uma questão já geral que nós discutimos, eu, Isabel e a gente também de algumas contribuições, a gente retirou, até por conta da sua polissemia, Fernanda trouxe essa discussão semana passada, uma coordenação também enviou, até por questão do entendimento, nós retiramos a ideia de qualidade, né, do documento. Então, como é um programa de incentivo e acompanhamento da pós-graduação, é isso que está sendo, que está sendo marcado, né, o incentivo e acompanhamento. Incentivo por conta do fomento e o acompanhamento, lembrando, como a Isabel mesmo falou na semana passada, é algo que a pró-reitoria já faz. A gente só está institucionalizando, mas em todo final de ano, e isso de ano mais ou menos, a pró-reitoria pede as coordenações, um relatório, um quantitativo de alunos que defenderam, as produções, etc. Então, e aí, eu vou propor aqui uma metodologia. O documento tem seis páginas, né, documento já tinha sido enviado anteriormente, então eu vou passar, se não tiver destaque de alguma conselheira, algum conselheiro, ou não tiver feito, a gente não tiver feito alteração a partir das contribuições, né, a gente não precisa ler, a não ser que haja alguma consideração feita agora, que obviamente pode ser feita. Pode ser assim? Então, por exemplo, já vou falar, Fernanda, né, então aqui que tirou a palavra E, aqui que tirou a qualidade, deixa eu botar a marcação total para a gente ver, né. Então, Fernanda, então, Fernanda, pediu a palavra, por favor. Bom dia a todos. Então, fiquei pensando bem até em função do... Tinha um e-mail que eu recebi, né, que para além da questão da qualidade, que também falou bastante da qualidade, não sei se você recebeu esse e-mail também, de um professor, o Marcos, se apropriou, recebeu de um que faz vários questionamentos? Essa é uma pergunta para você. Não, não recebemos e-mail individual, só recebemos e-mail de coordenação e de conselheiros, que mandaram contribuições para o documento. Tá. Aí, fica, questiona essa questão da qualidade, e aí a partir disso tudo que ele colocou, e que não foi só dele, individual, eu fiquei pensando se já que um dos propósitos, né, é as bolsas para os coordenadores, já que eles não recebem a FG, né, se eles cumprirem as suas funções que estão no regulamento, já não justifica, né, esse recebimento de bolsa. E aí faria esse programa apenas, né, esse regulamento apenas para as questões do custeio, né, retirando isso, porque já está lá nas funções dos coordenadores tudo que eles devem fazer, né, e aí para... Ai, gente, vai lá, Dandara, vê quem é. E aí separaria, entendeu? Deixaria. A questão da bolsa, do coordenador, porque ele já faz as funções dele, né, entre elas tem a questão dos relatórios anuais, e deixaria isso para o custeio, né? Então, essa é uma primeira... Então, vamos esclarecer. Eu trouxe pensando bem, né, em função disso, de tudo que a gente já discutiu. Ok. Na semana passada eu já fiz um esclarecimento sobre isso, mas posso resgatar. A questão é, não é automático, né? Tanto não é automático a coordenação de um curso receber uma função gratificada, né, até porque não tem função gratificada para todas as coordenações, e algumas coordenações, então, passaram a ser... Receber FCC, que inclusive em 2020, né, eu trouxe essa notícia, a gente recebeu da CETEC no ofício. Os cursos novos aprovados em 2020 sequer receberam FCC, não veio automático. Então, não é automático a ideia de coordenação, tem o FG, né, Mas a questão é, quando você faz por meio de bolsa, pelo regulamento de bolsas que a gente tem, apoiados na... Naquela portaria da CETEC, da concessão de bolsas, você precisa ter um projeto cadastrado na plataforma de projetos da CETEC para justificar a questão da bolsa. Até porque a gente passa por auditoria e... E isso tem que ser altamente, né, documentado, qual é a justificativa de por que você está transferindo recursos do próprio IFRJ para servidores do IFRJ, né. Então, a atividade que, inerente da coordenação, Fernanda, não justificaria o pagamento da bolsa. Então, a gente... E como a gente já tem algo que não é... Não tem a ver com as atribuições... Quer dizer, não tem a ver. A gente entende que é a atribuição da coordenação, sim, né. Mas que a PROPI faz, né, para os seus relatórios e para o acompanhamento da pós-graduação. Então, o que aparece aqui é... Eu acho que quando a gente tiver também o edital, vai ficar claro que vai ser algo bem simplificado de um projeto, né. De três páginas, assim, de o que é o programa, o histórico do programa, né. E um relatório que são aqueles dados que você, por exemplo, que é coordenadora, já sabe que vocês enviam um todo final do ano para a PROPI, né. Mas não poderia ser só com as atribuições que já estão no regimento geral ou se o IFRJ ou algum regimento interno do campo, se já houver aprovado, né. Justamente porque o projeto precisa ser algo para além das atribuições que a gente já tem para justificar o pagamento da bolsa. Entendeu? É uma questão legal, né, para a gente poder transferir e pagar a bolsa. Tudo bem, eu entendi que você não concorda, então, você quer colocar a apreciação da gente, então, excluir, você quer levantar a semana de excluir, então, a bolsa para as coordenações do Lato Senso, é uma proposta, porque essa é a única possibilidade. Senão, a gente tem que ser por meio de um projeto e que os coordenadores têm que apresentar e a gente implantar lá nessa plataforma. Inclusive, se a gente pode, quem quiser pode consultar, eu posso mostrar aqui a portaria da... Naquela apresentação que eu mandei para vocês em PowerPoint, que eu fiz na semana passada, faz referência à portaria da CETEC, que é o número... Deixa eu ver aqui para o nome... Apresentação aqui. Inclusive, tem um link da apresentação, você pode clicar, tem um link tanto para a nossa resolução do Conselho Superior com o regulamento de bolsas, que tem respaldo nessa portaria da CETEC, quanto o link para a própria portaria da CETEC. Que aí vai falar de valor, de cargo horário, da necessidade de ter projeto, desse projeto ser cadastrado. A portaria da CETEC é o número 58 de 2014. E a resolução do Conselho Superior que regulamentou a questão das bolsas no IFRJ é a resolução número 43 de 2018. Mais alguma coisa? Antes da gente... Fernanda, qual... A portaria foi ver aqui. A seleção de beneficiários, responsabilidade do Instituto Federal e as bolsas somente poderão ser concedidas após o cadastro do projeto e os respectivos bolsistas no sistema de gestão e controle de projetos e bolsas da secretaria... Da CETEC, né? Da CETEC no MEC. É o artigo 4º da portaria 58. Então, a gente não pode fazer o pagamento de bolsa, no caráter de bolsa. Então, é uma coisa que quando a gente faz o custeio... O contrário seria verdade, Fernanda. Acho que o custeio seria mais fácil da gente justificar como um recurso envolvendo pesquisa do que a bolsa. A bolsa precisa claramente do projeto e desse cadastro na plataforma. Então, eu sugiro que a gente reveja lá o próprio regulamento, né? Porque senão vai ficar dois regulamentos dizendo o que os coordenadores têm que fazer. Essa dupla coisa, né? E essa questão de se tornar um gerente é que eu acho complicado, né? Que é que alguns coordenadores rejeitaram, né? Ninguém rejeita o auxílio após a proteção. Isso tem que ficar bem claro para todos, né? Mas rejeita uma dupla cobrança, né? Um duplo regulamento. Porque a partir disso, a gente passa a ter um duplo regulamento para os coordenadores. E aí houve, né? Toda a discussão de que queremos dar a bolsa para os coordenadores porque eles não recebem, né? O que é... Não sabemos por que, até seria uma coisa importante de saber por que que naquela lei não tem FG para coordenadores de lato. E tem para todos os outros, né? Não sei se foi feito em algum momento uma pergunta a quem fez essa lei, né? O porquê? Será que não se pensaram que tem? Por que foram os únicos que ficaram de fora? E por que que não se pode criar alguma forma que não seja aumentando o seu trabalho de receber uma retribuição que todos os outros coordenadores recebem? Eu acho que a questão até é bem mais ampla, né? E a luta deveria ser para que eles recebessem assim como o outro. Porque tem trabalho como o outro. Participa de reuniões como todos os outros. Tem que ver horário de professores como todos os outros. E nenhum outro precisa fazer projeto para receber essa gratificação. Que é mínima. Porque às vezes nem vale a pena até nos outros níveis. Porque é tanto problema que tem. Então, por que essa distinção que foi dada lá e por que a solução encontrada é sobrecarregando ainda mais? Porque é mínimo, mas não é tão mínimo. Porque o sujeito passa a ser um gerente e aí ele tem que juntar toda a questão de ver aulas, de ver alunos, de resolver problemas, de participar de reuniões de fóruns, de colegiado de campus, de todas as outras, a mais a entrar nessa métrica. A entrar num controle, numa cobrança dos seus colegas e de fazer para ganhar uma bolsa que é uma gratificação justa diante de todos os outros. Essa que é a grande questão. Ok, então vamos lá rapidamente para a gente poder começar também. Primeiro, eu não posso responder porque não sou eu que sou legislador e faço leis. Então, acho que cabe o questionamento sim. Já há questionamentos no âmbito da rede das instituições federais. Essa lei, que na verdade é um decreto que regulamenta a questão da concessão das funções, não função gratificada, Fernanda, mas FCC, justamente, e que permitiu que as instituições então tivessem seus FGs que estavam alocados de forma pulverizada nas coordenações para outras funções inerentes ao campus. O que a gente tem que entender porque o campus, por exemplo, ele tinha uma quantidade de FGs, Fernanda, e não necessariamente todos os cursos tinham FG. Cursos novos que foram criados, algumas direções gerais, diretores de universidades, porque eu estou incluindo as universidades porque elas também estão regulamentadas por esse decreto. E elas tinham que fazer esse samba aí, entre aspas, para poder fazer a concessão de FGs para as coordenações de curso. Então, quando é criada a FCC, a função comissionada de coordenação de curso, ela regulamenta isso, e até 2019 todos os cursos novos vinham com a FCC, de graduação, médio técnico e de pós-graduação, street sense. Há um movimento, né? Porém, aí você tem que pensar que não é agora reverter isso, né? Realmente é uma luta que a gente está aí atento, né? Bem, já deixei claro de por que isso só poderia ser com bolsa e com projeto. Eu só discordo de você quando você traz alguns predicativos e coloca isso no... Me parece um pouco pesado, né? Essa coisa de métrica, gerente, porque isso é algo, como eu disse, né? Esses dados, né? Como você fala, horário de professor e etc. E o que a gente está colocando aqui são dados que já são acompanhados pela pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, né? Seja via o coordenador, seja via a secretaria, que, aliás, coordenações de outros cursos e modalidades também fazem, dependendo do que a pró-reitoria emana, dados, por exemplo, para o censo e etc. Então, a gente já preenche, né? Então, não vejo como algo, como um peso a mais, como você está colocando, né? Não sei os outros colegas. De qualquer jeito, o que a gente deliberou na semana passada foi, então, a gente entrar no texto, né? A gente já fez uma discussão ampla na semana passada, acho que cabe, obviamente, aqui, mas, se não, já são nove e a gente está caminhando para meia hora e a gente tem que entrar no texto especificamente. Mais alguma questão? então, Está bom o tamanho? Dá para ver ali do lado as alterações? Pode alguém confirmar, por favor? Eu acho que a minha forma de passar aqui está tão pequena. Como será que eu posso mudar? Ficou duas janelinhas aqui, uma das pessoas e outra com o texto. Aí não dá para ler. Você tem que trocar a configuração da exibição. Aí só você, na sua máquina, no seu uso do Meet, que pode fazer. Depende de cada plataforma que você usa. Mas, geralmente, ali nas três bolinhas, você pode clicar nas três bolinhas e alterar layout. Mas isso, se você tiver... Eu estou num computador e num sistema Mac. Não sei se no Windows, se é celular, se é tablet, cada um... Mas, geralmente, todos estão com essas três bolinhas, né? Para mudar a calculura. Geralmente, Belguardo melhorou. Tá, para os demais. Então, aqui, no artigo primeiro, a gente só tirou esse E, né? Porque tinha já esse E aqui, botou um ponto e vírgula para separar a pós-graduação lá até após estrito. Aqui, no artigo segundo, estavam ações de pesquisa. Na verdade, são ações de incentivo a isso aqui que tem relação com a pós-graduação, né? Incentivo à pesquisa, desenvolvimento, inovação, intercâmbio, troca de experiência, conhecimento produzido na pós-graduação. Alguma outra consideração do capítulo primeiro, artigo primeiro e segundo? Podemos passar, então, no capítulo segundo? Então, no capítulo segundo. Eu tenho, eu tenho, calma. É porque essa coisa de ligar aqui, às vezes... o que... A questão ali do intercâmbio, porque no restante do texto, né? E, assim, eu acho que teria que ser a própria pós-graduação, incentivo à própria pós-graduação, porque é pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio. Intercâmbio não é falado no restante do texto. Então, não sabemos o que é esse intercâmbio. Eu acho que ou precisa ser explícito, né? Porque intercâmbio do quê? De pessoas, de conhecimentos, isso não está no restante do texto. Então, isso eu acho que precisa ser revisto, a questão do intercâmbio, explicação, o que é. E a outra questão é que pode a pós-graduação ser também o ensino, né? Porque muitas pós-graduações lá do Censo não estão nem fazendo pesquisa no sentido de que, em função dos comitês de ética, a pesquisa passa a ser bibliográfica. A pesquisa é, mas a própria pós enquanto uma ação de ensino. E a palavra ensino não entra ali, por isso que eu não sei se colocar de incentivo a pós-graduação e suas ações, né? Porque está no âmbito lá, mas a própria pós como uma ação de ensino não está nesse texto. Ah, já estava ligado, desculpa. Então, a palavra intercâmbio, esse grupo, pesquisa, desenvolvimento, inovação, intercâmbio, tem a ver justamente com o respaldo no decreto do regulamento de bolsas, da portaria do regulamento de bolsas, porque ela fala exatamente que as bolsas têm essa função, de pesquisa, desenvolvimento, inovação, intercâmbio. Então, foi uma preocupação, né? Junto com a procuradoria da gente manter alguns termos para justificar por que a gente está fazendo pagamento de bolsa para servidores. Então, por isso, a palavra, justamente no objetivo do programa, o intercâmbio aí. Eu acho que a gente pode... E outra coisa é que eu acho que a gente pode colocar o ensino aqui, não tem problema, mas vamos lá. Então, é o próximo. Oi, Leonardo. Não, mas só uma observação, o intercâmbio aí, acho que eu lembro isso aí, eu entendi que esse intercâmbio se refere principalmente a questão de mobilidade internacional, intercâmbio de pesquisa em instituições principalmente internacionais, porque eu li o texto também, original, né? O intercâmbio dá esse sentido aí, pelo que eu entendi. E eu concordo com a Fernanda, eu tinha observado, eu já falei essa observação também, que faltou realmente o ensino aí, né? Faltou a palavra ensino aí, exatamente inicial, exatamente onde você está botando aí. Então, contempla, então a gente insere até com atividade primeira, eu acho, incentivo ao ensino, pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio para promoção da troca de experiência e conhecimento produzido no âmbito da pós-graduação. E mesmo que tenha sido perto do decreto, eu acho que cabe a gente dizer, porque, por exemplo, como o Leonardo falou, eu também pensei em mobilidade, mas pode ser que seja outras coisas, eu acho que cabe em algum momento, mesmo que seja uma cópia do decreto, porque o decreto diz, a gente explicar, né? O que é esse intercâmbio. Porque as outras coisas a gente explica. É, eu acho que não está. Eu acho que, desculpa, Fernanda, ninguém explica o que é pesquisa, ninguém explica o que é extensão regulamento do PAPG, não tem essa função, né? Eu acho que cabe aqui a gente colocar justamente as palavras que faltam, né? Justamente para não ser essa cópia da portaria do MEC, né? Da portaria, esqueci o número, 58, né? Da portaria 58 de 2014, inserir então aqui o ensino como primeira. Eu acho que cabe inserir aqui também a extensão, porque a extensão tem a ver com produção de conhecimento, acho que valorizar também essa ação que não tem lá. A gente bota incentivo ao ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, né? Tudo relacionado, então, ao conhecimento e a experiência produzida na pós-graduação. Contempla. Leonardo deu ok. Mais alguém? Fernando ok. Marcos, eu posso fazer mais uma contribuição? Eu já estava aqui com a portaria aberta. No parágrafo segundo, ele até diz, no parágrafo segundo, ele diz assim, as bolsas de intercâmbio devem ser concedidas no âmbito de programas e projetos institucionais que envolvam a troca de experiência ou conhecimento em ações de ensino, pesquisa aplicada, extensão e inovação. Eu acho que é. Na minha visão, é bem, para mim é muito claro aqui, mas, enfim, é só mais uma contribuição. Para mim é muito claro o que é o intercâmbio aí. Entendendo também a ponderação aí da colega Fernanda. É, porque a portaria de 58, de 2014, da CETEC, na verdade, ela traz uma regulamentação de bolsas num espectro variado de tipos de bolsa, né? Coordenador de programa, de projeto, aposentado para estudante, então tem várias formas, né? Justamente ele contempla isso. Que, por enquanto, o que está no PAPG, de novo, o que eu te falei, um regulamento, assim como a gente pode rever regulamento geral de pós-graduação, vai rever o regulamento da pesquisa, né? Eu acho que num futuro, né? Num cenário até de melhor orçamento, que a gente possa até ter bolsas de intercâmbio para promover a internacionalização, por exemplo, dos cursos de estudo de senso que passam por essa avaliação. Neste momento, não tem intercâmbio, aparece aqui, mas pelo termo que vem lá do, da portaria, como o Leonardo bem colocou. Mais alguma coisa? Podemos ir para o artigo terceiro? Então, no artigo terceiro, é direto o desenvolvimento, então aqui a gente tirou a palavra qualidade, né? Direto o desenvolvimento dos processos e ações que incentivem melhoria e consolidação dos programas de pós-graduação, né? Então, saiu aqui do primeiro inciso, do primeiro objetivo, né? Do artigo terceiro, a qualidade. Saiu também do segundo inciso, né? O acompanhamento dos cursos de pós-graduação. De novo, eu vou lembrar, porque acho que é bom, né? Para a gente não esquecer, é algo que já é realizado pela pró-reitoria, seja por conta dos relatórios de gestão, seja por conta dos próprios indicadores que a gente tem que alimentar para a CETEC, a portaria Nilo Peçanha, então essas são informações que a gente já faz acompanhamento dos cursos de pós-graduação lato e estrito, né? E aí o estrito faz, inclusive, duplamente, né? Não é um, não vejo como gerente, alguma coisa, mas o estrito tem a questão lá de fazer o coleta-capes e ainda assim tem que alimentar os relatórios que eventualmente a gente pede e a gente tem que responder para os órgãos de controle ou prestação de contas. Bem, aqui no artigo terceiro foi só isso, a gente não mudou nada, tirou qualidade do primeiro e segundo inciso, mais alguma coisa? Aí no artigo, inclusive a gente marca, Fernanda, até aqui, tá? Eu acho que essa questão política de colocar no inciso 5, né? A bolsa, a gente poderia ter dito, uma bolsa pronta, inclusive a gente poderia estar fazendo um programa de bolsas, inclusive para o estrito senso. Então foi uma opção política nossa não fomentar com bolsa as coordenações que já recebem FCC, que é o estrito senso, né? E ainda marcar que a bolsa, uma vez que esse nível de ensino não está contemplado com FCC, né? No artigo 7º da lei 12.677, que também é lá no decreto que regulamenta essa lei. Aqui é o decreto, quem tiver curiosidade, decreto 9725, de 2019. Ah, não, esse é o que extingue, desculpa. Esse é o que extingue as FG4, então. No artigo 4º, a gente teve mais mudanças. mudanças, né? É que basicamente, por que essas mudanças, né? Permita só rolar um pouquinho. Aqui embaixo, nessas atribuições, que o Fernando até falou, colocar coisas a mais, né? Na verdade, são algumas coisas que as coordenações já fazem. E tinha o primeiro, que era apresentar projeto. Na verdade, o apresentar projeto é para... é algo que tem que ser feito para entrar no programa, tá? E aí, lembrando, essa questão que a gente fala, ah, porque tem mais tarefas, etc. O programa é voluntário, né? Se você quiser, você não precisa. O PPG que não quiser, não precisa entrar. Então, da participação e da vigência, a gente trouxe aquele primeiro, lá embaixo, da competência extra, entre aspas, do coordenador para cá, né? Então, poderão participar do PAPG, todos os PPGs em funcionamento, que apresentarem projeto de incentivo e acompanhamento associado ao seu planejamento estratégico. Ou, acho que fica melhor assim, ao planejamento estratégico... do PPG. Então, essa questão do planejamento estratégico que é complicado, que torna o gerente, né? Gerente é que faz planejamento estratégico. A gente está usando o tempo, a gente está caindo. E é chato aqui, porque só eu falo, né? Assim, aí eu não sei se os outros todos concordam, se todo mundo concordar, eu até paro de falar, porque não vai ser eu a única contra, depois eu só voto contra. Mas, assim, a gente está reproduzindo essa lógica que todo mundo, né? fala da CAPES, que é uma lógica burocrática e tecnicista produtivista. Então, essa questão, sim, do planejamento estratégico, e aí você fala, ah, é negativo? Sim, essa questão do gerente, eu uso como negativo, porque é o que a gente está se tornando quando a gente entra e combate. Falam tanto da CAPES, e aí a gente está importando para cá um modelo. Eu vejo, assim, vários coordenadores de mestrado e doutorado reclamar todo ano de ter que fazer a questão de cumprir lá os... O que a CAPES pede, de dizer que tem que se matar produzindo, escrevendo artigos, e nunca cumpre a métrica. A gente vê isso aí, a gente está importando, essa é uma das questões. Fernanda, eu como consultor da CAPES já até há algum tempo, vou te dizer, quem faz as métricas, quem é que diz que tem que produzir cinco ou dez artigos por ano? É a CAPES? Não é a CAPES. Até porque cada uma das 49 áreas da CAPES tem um documento de área específica e regulamentações específicas. Quem diz isso? São as próprias áreas. O seminário de meio termo que acontece, por exemplo, aconteceu em 2019. Para cada uma das 49 áreas e que emanou o documento de área é que traz as questões de o que precisa, que algumas áreas, por exemplo, não valorizam livros, algumas áreas como a computação, por exemplo, valorizam trabalhos em eventos. Já tem áreas, por exemplo, que não consideram trabalhos em eventos nas produções. Tem áreas como a minha, por exemplo, de ensino, que no quadriênio de avaliação da CAPES serão quatro artigos indicados pelo docente permanente. Tem áreas que vão ser cinco. Então, essa que a gente está falando tem a ver com a produção e que as áreas determinam. Então, só para fazer uma correção como se fosse a CAPES, o professor Flávio agora, que é o diretor de avaliação da CAPES, é que vai dizer se a gente tem que produzir, quantos tem que produzir. Não é isso. Inclusive, até por conta da política de nova avaliação da CAPES, que a gente está num modelo de transição, quem é do Estriticenso, representante do Estriticenso Gisele, Janaína e Ju também, que e Luiz Gione, que são de programas estrito, está no modelo de transição caminhando para avaliação multidimensional. Mas já nessa avaliação de transição, que é uma avaliação mais qualitativa, se você pega a ficha de avaliação, isso que você está falando tanto sobre a produção e a produção, ela está dentro de um item, a ficha de avaliação de todas as 49 áreas só tem três itens, que é programa, formação e impacto na sociedade. E a produção só está dentro do item 2, que é a formação. E dentro do item 2, tem os sub-itens e quesitos. Dentro desse sub-item, tem um item que tem a ver com os discentes e tem um item que tem a ver com os docentes. Por exemplo, na minha área, a gente fez um estudo e viu que, por exemplo, a publicação em periódico tem um peso da ordem de 5, 6% na ficha de avaliação. E não é quantitativo. Não importa se você publicou 100 ou 10 artigos, você vai indicar os quatro artigos mais relevantes, que tem a ver com a missão e com o papel daquele programa. Agora, o planejamento estratégico, ele aparece aqui, tem a ver, sim, como você bem disse, com a política de avaliação da CAPES, que tem planejamento estratégico, todas as instituições fazem planejamento estratégico. Eu acho que um curso, seja ele de pós-graduação, seja ele de graduação, de médio técnico, ele deveria fazer, pelo menos, algum tipo de planejamento para curto, médio e longo prazo. De onde a gente está, o que a gente espera, até para marcar a posição, como você bem falou. É isso. Não, eu não vou valorizar publicação no meu programa. Ok, não tem problema. Vou fazer o quê? Vou fazer um trabalho com organização de eventos, vou trabalhar com caráter extensionista, ou, como a gente falou também aqui, de prestação de serviços, que algum programa pode ter mais essa identidade. Mas eu acho que a pós-graduação, para ela se sustentar numa instituição, já que o custo do envolvimento de corpo docente com baixo número de alunos, ela tem que se justificar, ela não se justifica, por exemplo, como algumas outras modalidades, que é simplesmente o número de matrículas. Então, daí a importância, e também entender o que é a pós-graduação, que ela não é só o ensino do ensino, da sala de aula. Curiosidade, Fernanda, você também que é coordenadora de Lato Senso, não sei se você sabe. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Educação sobre a pós-graduação Lato Senso, de 2018, que a gente não acompanhou até o momento no IFRJ. E a maioria dos institutos federais, felizmente, não acompanharam. Não acompanhou. Que é o fato de excluir trabalho de conclusão de curso para a pós-graduação Lato Senso. Você sabia disso? Então, a gente decidiu até... Então, é que quando eu falei que... Quando eu falei agora que a gente estava defendendo esse projeto, o TCC, todas as pessoas que eu conheço me perguntaram, ué, mas como assim tem TCC? Todo mundo faz pós-graduação, por isso que aí as pessoas fazem quatro, cinco, seis pós-graduação, porque nenhuma delas tem trabalho de... Nenhuma delas tem TCC. Alguns têm, claro, estou dizendo assim, as pessoas se impactaram muito de termos que defenderam TCC, porque grande parte das pós-graduação Lato Senso não tem TCC. É, nos institutos federais a maioria ainda tem. Então, no seu regulamento, porque a gente fez um levantamento no Fórum de Pró-Reitores, a grande maioria ainda mantém a exigência de um trabalho, que obviamente, de modalidades possíveis, como o nosso tem, né? Pode ser artigo, projeto prático, um trabalho monográfico, mas um trabalho de conclusão de curso. Bem, vamos, então. Então, aqui... A gente pode também decidir, né? Se a Fernanda quiser encaminhar, retirar a ideia de associado ao planejamento estratégico. Acho que também apresentar um projeto de incentivo e acompanhamento do PPG já contempla. O que vocês acham? Eu sugiro retirar. Até porque o planejamento estratégico é a instituição como um todo faz, né? E aí, as pós-graduações entram junto ali, né? O IFRJ teve lá aquele planejamento estratégico, né? Acho que foi uma vez que teve, de que todo mundo participou com reuniões, né? Então, acho que tem que ser até no âmbito mais geral. Tem tanto que faz planejamento estratégico, é o que eu estou te falando. O nome não define a sua abrangência, né? Pode ter curso de ensino médio técnico que faz planejamento estratégico. Isso não é um... Não é, assim, uma associação direta. Planejamento estratégico é a instituição que tem que fazer e eu vou me eximir. Também como se mesmo da instituição nós não estivéssemos implicados. Mas pode ter planejamento estratégico no âmbito do campus, no âmbito de uma coordenação, né? Bem, eu acho que a gente acata a retirada ou vocês acham que cabe apreciação, gente? De retirar o planejamento estratégico e deixar apresentarem projetos de incentivo e acompanhamento do PPG? A Alda concorda com a retirada, a Fernanda está apoiando a retirada. Eu acho que o que a gente está pensando para o PPG não macula em nada em termos de política da PROPI. E aí, aqui já tinham os dois parágrafos, tá? No segundo parágrafo, a gente colocou inscrição única e voluntária, que não tinha, acho que fruto da nossa discussão da semana passada, e inseriu esse parágrafo terceiro, que a submissão do projeto associado a um PPG será feita por sua coordenação eleita com o resultado do pleito registrado em ata de reunião. Isso estava no caput, estava aqui no texto do artigo 4º. A gente tirou e colocou num parágrafo, né? Por que isso? Teve a discussão de quem submeteria no PAPG. Pode ser qualquer pessoa, né? A gente entendeu que tem que ser a pessoa que representa a coordenação. Então, se o programa decidir participar do PAPG, então, essa coordenação, que no caso do LATSEN seria, entre aspas, a coordenadora ou coordenador, né? Porque não tem portaria de designação, porque não tem FG nem FCC, é quem apresentaria, submeteria o projeto, e, portanto, seria a pessoa responsável, né? Que já é a pessoa que tem articulação, que a gente troca, está nos grupos de WhatsApp, no grupo de e-mail, quando a gente demanda alguma coisa. Mas aí, para o PAPG, por isso, a importância de ser essa pessoa, que é a coordenação, e que, em teoria, tem os dados da alimentação. Juliane, Juliane voltou aqui do Cabe Uma Consulta, o que, Juliane, ainda do título do artigo, do retirar o planejamento estratégico? Porque lá embaixo, na parte dos indicadores, vai ter uma ressalva específica para o Estrito Censo, que eu pensei, quando eu propus a retirada até aqui, de maior, é que lá no Estrito Censo, a gente pode colocar algo específico do planejamento estratégico. Tá, então era isso. Eu também imaginei que você estava pensando nisso como docente do Estrito. Então, acho que lá embaixo, Ju, lá quando a gente for falar da questão do que a coordenação vai fazer no PAPG, aí é sim falar do planejamento estratégico, da nossa proposta. Oi, Fernanda e Leonardo, não sei quem ia falar primeiro. Eu ia falar, só nessa inscrição única, e voluntária, se não cabe colocar a palavra anual, porque única parece que se inscreveu uma vez, nunca mais, né? Mas é anual, né? Na inscrição, ali no artigo 2. Eu acho que a gente pode colocar, vou, uma sugestão, submissão, porque é no edital, esse submissão única e voluntária é no edital, entendeu? Não é no programa. O edital, a gente já vai dizer que ele é anual, e no edital só cabe uma submissão, não pode fazer mais de uma submissão, entendeu? Então, a participação do PAPG se dará por meio de submissão única e voluntária em edital interno da PROPI. E aí, aqui é o que está dito, o edital, a gente pode até trocar aqui, o edital do PAPG terá vigência anual, dependendo da disponibilidade orçamentária do IFRJ. Pode até colar uma proposta, que é subir esse aqui para terceiro, para ficar o edital, o edital próximo, para ficar claro que é, a gente está falando de submissão em edital, e não no programa. E aí, submissão é melhor, porque submissão tem esse caráter de edital, não é entrar no programa. E aqui, a gente também é novo, botamos a participação de um PPG no PAPG, é facultativa. O Marcos? Oi. Só uma observação aqui, acabou que você pensei, achei que você ia me chamar, no texto que estava lá, você explicando, eu entendi. Mas, agora ficou o parágrafo quarto, a MPC ficou o quarto, né? Mas eu acho que pode dar uma confusão aí, é feita por sua coordenação eleita com o resultado do pleito registrado em ata. Você explicou, na verdade, que é o papel do coordenador, já é o papel do coordenador. Mas esse texto aí, do jeito que está eu lendo aqui, me parece que pode dar confusão. Porque isso não é uma outra eleição, não é uma outra coordenação, é o próprio coordenador, como você vê, é o próprio coordenador que já faz esse trabalho, já faz essa articulação, já faz esse... Então, eu não sei se esse texto está o mais adequado, porque parece que quem for esse, sem ter a sua explicação, pode ser que haja uma confusão. Entendi. E que para cada edital, acha que vai ter que registrar na ata de um colegiado essa coordenação. Exatamente. Foi o sentido que me deu quando eu li antes da sua explicação. É, também estou pensando nesse outro lado. Eu acho que a retirada, acho que deixa claro, a submissão do projeto associado ao UPG será feita por sua coordenação. É bom que também aqui, submissão, submissão, gente, está vendo como é bom essa leitura de novo? Que a gente vai, eu acho que não gerar essa multiplicidade de palavras que querem dizer a mesma coisa. Aqui estava a inscrição, que eu botei submissão, e aqui era submissão. A retirada contempla, né, Leonardo, eu acho? Eu acho que isso fica mais simples e, no meu entendimento, fica mais entendível aqui, mais fácil de entender o que quer ser passado aí. Ou então fazer referência, porque aí é que causa aquela confusão se a gente estaria criando um outro, uma outra resolução para coordenação. Ou fazer referência o próprio regulamento que faz a eleição, né, de coordenador. Porque não se está mudando a forma como o coordenador vai ser eleito. Isso já está lá. E é aquele coordenador eleito de acordo com a resolução ou com o regulamento, eu não lembro mais qual é a palavra, de coordenadores de pós-graduação, né? A gente tem um para isso. É, mas é o que eu disse, eu acho que já contemplo. Eu não gosto muito de criar essas circularidades entre documentos, né? Porque aí você muda um documento que ele faz referência, tem que mudar o outro, vira uma avalanche, uma cascata de necessidade de revisão. Eu acho que a coordenação do PPG, pronto. Como ela é eleita, está lá no regulamento geral ou está no âmbito de cada campo. É o que o Leonardo falou, está claro. É a coordenação do seu... Uma vez o coordenador eleito, lá no outro regulamento, o regulamento próprio, do próprio plano de... do próprio elaboração do curso, né? E o regulamento próprio, após a educação, uma vez eleito, ele assume também, através desse documento que a gente está falando agora, a função de elaborar esse projeto, submeter o projeto, submeter aí anualmente, como a Fernanda Corpo, né? Eu acho que já contempla de forma mais clara e mais efetiva. Estou ficando por excesso aqui, pensando numa outra redação, para ficar bem claro, que é a coordenação do programa. A submissão de projeto será feita pela coordenação do PPG. Acho que é mais limpo ainda. O que vocês acham? Eu concordo. Essa segunda redação do artigo 4º. Para não tirar essa recursividade, né? Por sua coordenação. Como é que é, Alda? Pronome possessivo? Meu Deus. Quero me aventurar. Uma outra questão que a gente tinha lá discutido, que aí até a gente, na semana passada, né? Era aquela de... Porque a bolsa pode ser que tenha para os 30, né? Os coordenadores. Mas o... 23, né? Tinha lá. 23. E o custeio para 15. Aí eu tinha levantado até a questão se poderia se submeter só para um ou para outro, né? Então, isso... Como é que ficou? Está mais abaixo. Está. Está mais abaixo. Já incorporei essa sugestão, Fernanda. Tá? Podemos ficar com essa segunda redação, então? A submissão do projeto será feita pela coordenação do PPG. Ponto. Ok. Tá. De qualquer jeito, a exclusão fica aqui marcada, tá? Para a gente poder fazer a revisão final. Aqui no comitê gestor, né? O comitê gestor tem por finalidade contribuir para que o PIPG atenda aos seus objetivos, né? O comitê terá vigência anual com a composição. A diretoria, como membro nato e presidente, que aqui diz que não tem voto, tem voto apenas de qualidade, né? A coordenação geral de pós-graduação, como membro nato e também a substituto do presidente e dois representantes de cada nível de ensino. Aí, acho que foi a contribuição de uma coordenação que mandou para a gente, que aqui estava indicado. Quando a gente pensou nesse indicado, na verdade, a gente pensou em indicado entre seus pares, né? E aí pode causar, então, esse duplo entendimento de achar que a indicação vai ser feita pela PROPI, que nunca foi a nossa ideia, né? O indicado era mandar uma lista, por exemplo, para o Lato. Manda uma lista com os 23 coordenadores e pede para as coordenações de todos os Latos, né? Votarem em um, dois, três, não sei como a gente pensou nisso, né? Votar em duas pessoas, ou três, né? Mas pensar em dois. E aí os dois mais votados comporiam esse comitê gestor, né? Se aceitarem, obviamente. A ideia, então, de trocar esses indicados para eleitos entre seus pares. Que aí a PROPI faria essa consulta via SIG Eleições, por exemplo, ou via um formulário Google Forms ou Pesquisa EFRJ, a gente tem algumas formas. Eu acho que sim, porque o eleito fica mais transparente. Mas eu continuo achando que teria que dizer aí que teria que ser de áreas distintas para não ficar tudo da mesma área. Como você mesmo nos falou lá, né? Como consultor da Capes que foi e que tem diferenças entre as áreas, se fica duas pessoas da mesma área, vai ser privilegiado o olhar sobre aquela área. Por mais que as pessoas não queiram, mas é de onde elas vêm, é do conhecimento que elas trazem. Por isso, eu acho importante ter ali uma área de áreas distintas. Sem especificar a área, né? É, porque daí, se for especificar alguma, vai sair fora, né? Eu gosto da ideia de você colocar áreas distintas. Ainda bem que você falou não, porque eu não gostaria da ideia de especificar a área. Porque o meu medo era só assim, de tentar agrupar, né? Aqui eu mesmo, na reunião passada, falei que poderiam fazer algum agrupamento, tipo, saúde, biológicas, vida, exatos da terra, num outro grupo. Humanidade, linguística, artes, tentar separar, assim. Eu acho ruim, porque tem a ver com também como é que são distribuídos esses cursos hoje no IFRJ. Gosto da ideia de áreas distintas, acho que aí o conselho cabe manifestação, mas só acho que a gente não deveria nomear as áreas aqui. Vou tentar fazer algum agrupamento. Marcos? Oi, Leonardo. Uma observação que eu fiz em uma outra reunião, e eu acabei faltando uma, não sei se foi discutido isso, se foi, peço desculpa já. Eu fiz uma observação quanto a essa proporcionalidade ali do comitê de escuro. Dois representantes de pós-graduação em 23 cursos e dois representantes de escritocenso em cinco cursos, me parece um pouco desproporcional. Então, eu não sei se foi discutido isso, se foi colocado, enfim. Não, não foi. Quando a gente pensou nos dois, isso é simplesmente para manter esse número de igual peso, lato estrito, e manter essa questão da coordenação geral de pós em caso de algum empate, alguma questão. A gente está pensando em empate como se fosse um conselho, né, gente? Também tem que pensar nisso. O comitê, basicamente, é um comitê consultivo, obviamente, como o nosso conselho acadêmico aqui também é consultivo, mas ele tem a função, então, de repensar, né, assessorar para o PI, por exemplo, na revisão desse edital, na revisão desse regulamento, receber as contribuições para depois levar para esse conselho, né? Você vê aqui, por exemplo, nós temos esse conselho com alguns conselheiros, mas nem todos são relacionados à pós-graduação. Então, tem a ver com dar protagonismo também a quem está aí na frente das coordenações de pós. Como a própria Fernanda, não sendo representante nesse conselho da pós-graduação, faz um trabalho também, porque a Fernanda, ela está coordenadora de pós, não tem como, né? Mas, apesar dela, não sei. E é isso mesmo, não é normal, né? Eu também aqui estou como pró-reitor, como presidente do conselho, mas não tem como eu separar o fato de que eu sou docente de estrito-senso, ou como eu disse agora, estou na Capes como consultor, isso tudo é misturado, isso nos compõe. Mas a ideia, então, desse comitê de ter pessoas ali, entendeu? Mas a gente não pensou nessa proporcionalidade entre o número de cursos, porque nós não sabemos nem tinha esse comitê, tinha a ver mais com essa questão de pensar as questões, e até para pensar o seguinte, se mesmo sendo dois para dois, o Lato, como eu mesmo aqui já coloquei, tem questões que podem ser específicas, né? Que a gente pode falar assim, não, o estrito tem essa demanda e essa é a colar, né? Eu acho que não cabe querer, por exemplo, fazer que o estrito vai ter que fazer planejamento estratégico, porque, desculpa, o Lato vai ter que fazer planejamento estratégico porque o estrito tem que fazer. Não, se a Capes está dizendo que o estrito tem que fazer planejamento estratégico, então, cria lá um artigo ou uma excepcionalidade dentro do edital ou do regulamento, que é só para o estrito, que a do estrito fica só para ele, é o Lato, se não quiser, não quer, entendeu? É nesse sentido. Nós poderíamos, o Marcos, fazer aqui uma proposição e vou copiar a fala da Fernanda, se fosse só a minha opinião, óbvio que já está, mas como os colegas, acho que só a Fernanda se posicionou, nós poderíamos fazer um encaminhamento para a alteração desse número de componentes desse comitê. Claro. Caso os colegas achem que é pertinente, obviamente. Claro. Qual é a proposta? Não, a proposta aqui é que se tivesse uma diferenciação em função do número de cursos. A Janaína colocou aqui se necessário seis representantes, não necessariamente a mesma proporção, mas até para poder colocar mais gente, mais representatividade em cursos que estão distintos, né? O que a Fernanda colocou bem, já foi acatado, a questão de se áreas distintas para tentar contemplar a maior diversidade dentro dos cursos possíveis, mas vão ficar muitas áreas fora, né? O que não vai acontecer com o escritocenso, que vai ter uma representatividade muito mais presente em função do adormir de cursos, né? Consequentemente da menor diversidade. Então, não sei, seis eu também acho que é muito, mas talvez três, quatro, não sei. Eu tinha feito essa colocação há um mês atrás, quando foi apresentada a primeira vez. Achei até que pudesse ter tido, e acho que até mandei também por e-mail, não sei, fiquei na dúvida agora. Então, assim, a proposição é que seja, sei lá, aumentado ali para quatro, pelo menos, três, quatro, não sei. O que vocês acham? Tenho entendimento. Eu sugiro que seja, será que se o conselho acatar, seja um membro a mais, porque se for pela proporcionalidade, como a Janaína bem colocou, hoje, o número de programas de lato senso é quase o quíntuplo do estrito senso. São cinco programas de estrito senso e 23 programas de lato senso. se a gente entende que a importância de áreas distintas, dois do estrito, para manter a proporcionalidade, tinha que ser cerca de oito a dez do lato senso. Eu vou sugerir, então, já que eu fiz a proposta, eu sugeri quatro. É uma ideia, Marcos, realmente, mas, enfim, estou aqui provocando mesmo, não é um ponto que me aflige tanto, mas é uma sugestão que, como eu tenho os colegas aí, eu acho que poderia botar quatro, três, com a sua sugestão, não sei. Eu só acho que a gente não pode criar um comitê grande, até porque depois tem aquele problema, de pessoas para ocupar esses lugares, isso eu concordo. Eu já estou desenhando aquele cenário de que a gente, por exemplo, sei lá, Propi faz uma consulta a todos os programas, pede para indicar cada programa indicar dois, e aí você vai ter o problema da pessoa que é indicada ah, não quero, ah, não quero, ah, não quero. No final vai ser a pessoa que recebeu dois votos. Isso eu concordo plenamente com você, Marcos. E a Janaína até está colocando, porque se é para também para ter um conselho grande, a gente pode manter, o comitê gestor poderia ser o Capogia também. Não, Janaína, desculpa, mas nós estamos falando de cinco, seis, sete pessoas contra trinta, né? Capogia não são trinta, Leonardo. São quantos, Marcos? Onze. Doze. Doze pessoas. Você está com a realidade dos outros conselhos que, na verdade, são nem trinta, são quarenta, sessenta pessoas. Felizmente, eu tenho a grande alegria de ter um conselho que a gente tem ótimo aqui, fruto dos nossos trabalhos, né? Somos doze. A composição geral seria um catorze, né? Só que, infelizmente, a gente não tem representação discente do lado estrito. Ah, o que diz? O procedimento interno, mas hoje o conselho, incluindo a presidência, são as oito áreas, CNPq, docente lato, docente estrito, técnico-administrativo. E aí, com a presidência, somos doze representantes, doze membros. Então, o que vocês acham? Proposta para três aqui? Alguém tem alguma... É, eu acredito que, no máximo, três, né? Esses representantes, eles serão eleitos. Então, qual seria a nossa preocupação? Por que queremos mais representantes? Acho que, talvez, a gente tentando responder essa pergunta. Se eles serão eleitos, eu acho que eles estarão lá representando, eles serão representando. Não precisa ter um quantitativo maior de representantes no momento que eles serão eleitos. Não sei se eu me fiz entender, mas eu não vejo, assim, precisamos ter mais pessoas. por que precisamos ter mais pessoas? Porque queremos um de cada, queremos mais diárias, enfim, né? Eu acho que é por aí. Sei lá, já ir, você já teria cinco pessoas. É problemático você conseguir pessoas, é problemático as pessoas que se voluntariam, que tenham disponibilidade, enfim, não sei. eu acho que o pessoal vai ser eleito, ok, ponto. Não se discute mais isso. Obrigado, Alda. Só para deixar claro, quando a gente pensou nessa paridade, dois-dois, foi também porque, por exemplo, neste conselho acadêmico, o lato estrito também tem paridade. É uma representação docente do lato, uma representação docente do estrito, uma representação discente do lato, que a gente não tem, e uma representação discente do estrito. até porque poderia entrar em outros meandros, por exemplo, sei lá, o lato tem mais cursos, mas alguns estritos, por exemplo, o Propec tem muitos alunos, porque o mestrado dura mais tempo, e aí tem mestrado e doutorado, então hoje em dia só o Propec tem quase 100 discentes matriculados, cursando. Então, tem outras discussões para além simplesmente do número de cursos, não é tão simples e tão... colocar esse número achando, eu acho que de um pouco até ingênuo, achar que esse número representa de alguma forma, mas, assim, até porque o comitê gestor, como eu disse, o papel é muito mais de propor coisa que o Capog, que vai passar no Capog também, uma alteração, alguma coisa aqui. Bem, tem a proposta de três, alguém quer defender a manutenção de dois? Tem, tem que dizer, a fala da Alda, acho que cabe votação, né, gente, porque... Entendi que temos dois entendimentos, um da manutenção de dois e um para três. Podemos encaminhar como votação? Ok, então, a primeira proposta... Oi, Fernanda, quer algum esclarecimento? Não, não, não sei se pode, porque a Alda perguntou, não sei por que aumentar, né, só para lembrar que o que a gente, eu, indo na fala do... ao encontro da fala do Leonardo, aumentar para três em função da representatividade. Não acho que seja o Capog, como a Janaína falou, mais três, já aumenta um número a mais, né, já que tem mais lá, fica mais aqui. Então, só por isso que a gente propôs aumentar o número. A Alda colocou aqui. É, eu acho que, assim, aumentar para três não acho de todo ruim, mas a gente tem que ficar nesse país, né? Não faz um... Você vai reunir um grupo muito grande, eu não sei se seria esse o objetivo e aí teriam todos o que o Marcos acabou de colocar também. É, eu acho importante ter o comitê gestor, assim, não ser o Capog, ter o comitê gestor e não ser um grupo de trabalho indicado pela pró-reitoria, justamente para ter essa questão da representatividade, da eleição, né? Não ser a ProPi que vai escolher dois mais próximos e vai criar um grupo de trabalho para emanar o edital. Acho que essa é uma ideia, entendeu? Nem para ver os relatórios. Nesse sentido, eu acho a importância de ter um comitê gestor aqui com essa questão da eleição. Eu estou entendendo que a Alda, apesar de ter feito a fala do dois para dois, e disse que ele reflete de ruim. Então, alguém quer defender a manutenção de dois ou podemos, acordo de, o lato senso ficar com três? Há consenso de passarmos dois para três? Aí não precisamos votar? Ok. Então, eu entendi que algumas pessoas que tinham feito algumas ponderações sobre a questão do lato estrito já concordaram. Então, ficam três representantes do lato senso. E aí, tem uma outra questão que eu queria colocar aqui. Três, os três são de áreas distintas? Mantenha essa ideia, porque aqui vai dar essa interpretação. Quando era dois, era fácil, né? Dois é dois. Agora que são três, podem ser dois de uma mesma área e uma de área diferente? Ou os três têm que ser três de áreas distintas? São três de áreas distintas, mas, por exemplo, como são, pode ser que acabe ficando duas pessoas da mesma área, porque eu, pelo menos, não tinha entendido que tem que ser cinco áreas distintas. Eu tinha entendido que dentro da coordenação de pós, né? Quando eu estava pensando, eram, vão ser três áreas distintas e dentro da pós, duas áreas distintas. Eu não tinha pensado que áreas distintas, que daí fica difícil também de fazer, né? Entendeu? Que seriam cinco, que seriam três distintos dentro do lato e duas distintas dentro do estrito. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Não, eu só quero saber se a gente tem clareza disso, né? Então, por exemplo, pensar no estrito, que é um universo menor, né? Hoje nós temos cinco programas de estrito. Três são da área de ensino, né? Muito disciplinar. Um é da área de ciências biológicas, não é isso, Ju? Bioquímica e biologia molecular estão dentro da biológicas, né? E um, que é de ensino de física, mas ele está dentro da área de física. Isso na Carte, né? Pensando na Carte. Então, nós temos três áreas do street senso. No lado senso, a gente tem um pouco mais de diversidade de áreas, né? Então, quando a gente bota ali de áreas distintas, eu acho que tem que melhorar o texto só do seguinte. Eu posso entender o seguinte. E desses três, se eu tenho dois representantes da área X e um representante da área Y, já são áreas distintas. Ou temos que ter três áreas distintas para esses três representantes. Entendeu, Fernando? Eu acho que dá margem a essas duas interpretações. Do jeito que está, dá margem a essas duas interpretações. Entendi. O quê? Eu acho que três distintas. Agora, como colocar isso no texto para ficar claro, aí eu já... Tiago, estou fazendo uma proposta. Eu acho, Tiago, só que se você bota preferencialmente áreas distintas, você pode ter os três da mesma área. É, tem isso também. O Janaína está colocando. Tiago Musa no chat está falando preferencialmente áreas distintas e a Janaína está ponderando que se não tivermos candidatos de as áreas distintas, que é o problema. E se as áreas, na hora lá da gente fazer essa consulta, os programas, nessa eleição, forem os dois mais votados serem da mesma área, aí, como é área distinta, vai ter que pular. Aí o outro não quer. Aí tem essa questão que eu estou falando. Então, tem essa proposta de preferencialmente, a Alda disse que eu concordo, de preferencialmente de áreas distintas. É, mas a questão é se fosse os dois mais votados da mesma área, pula sim, eu acho que eu teria que pular. Eu não estou colocando pular, não. Acho que pular é importante. Eu acho que a questão, Fernanda, é... É se tiver, né? Mas aí também é aquilo, né? Quando pular... Se quando... Pulou. Aí você vai para o terceiro, mais votado. Aí o terceiro não quer. Aí você vai para o quarto, não quer. E o quinto é da mesma... O quinto e último, por exemplo, é da mesma área do primeiro. O que a gente faz? Sim. Mas aí as pessoas vão votar em quem não quer, né? Acho que é estranho também. Não, não. Não é votar em quem não quer. Inclusive, assim, só título de exemplo, na Capes, por exemplo, as coordenações de área, né? Cada uma das 49 áreas, quem é do estrito aí pode me ajudar. Ela é uma consul... Os programas indicam cinco nomes. Então, todos os programas do Brasil, sei lá, a interdisciplinar, tem 300 e tantos programas de pós-graduação. Então, os 300 e tantos programas indicam até cinco nomes para a Capes. Aí a Capes pega os nomes mais votados e aí sim faz essa lista e pede o plano de trabalho de cada um. Aí é um outro critério lá. Mas tem essa questão de indicar nomes pelas áreas. Alguém colocou, Thiago, também, no estrito, no estrito concordo que por ter menos cursos isso pode ser mais complicado ainda, né? Por isso, você está defendendo preferencialmente, preferencialmente, ter o preferencialmente para o estrito, né, Thiago? Isso, isso. Tá. Então, mantemos preferencialmente. Eu acho que você vai ficar preferencialmente para um, mantém para o outro. Porque acho que não... O que é que vocês acham? O Marcos só me preocupa a subjetividade da palavra, né? O que é o preferencialmente? Nós estamos discutindo aqui e o critério que foi discutido, eu concordo. Mas no texto, o que é preferencialmente, né? Aí a subjetividade é muito grande, né? Pois é, de repente... Desculpa, eu acho que o preferencialmente, você vai tentar, né, essa condição de ter áreas distintas. Então, não tendo a condição, não tendo a possibilidade de ter áreas distintas, vocês serão eleitos, independente das áreas, estarão... Talvez prioritariamente, né? Pode ser. Fica mais claro. A minha tia Alda falou, a Erika deu a sugestão também do prioritariamente, que aí a prioritaria é a área distinta. Não deu porque não deu na eleição? Eu acho que sim. Eu acho que resolve a subjetividade aí. Contemplados? Então, fica prioritariamente, porque aí fica claro que a prioridade é a área distinta. Então, se o segundo lugar é da mesma área, pula. Aí, se não tiver, aí volta na lista e aí a prioridade cai. foi? Mais alguma coisa do comitê gestor? Posso descer? Então, ficamos com os três representantes de lato senso e prioritariamente áreas distintas, em vez de indicados, eleitos. na parte das atribuições. Aqui no artigo 8º e 9º, no 9º, a gente tirou a questão da qualidade, tirou os indicadores, que na verdade o comitê gestor vai fazer um instrumento de coletar os dados. E aí a importância, então, desse diálogo, né? Valorizar esse diálogo com esse comitê gestor, que são esses representantes dos programas, né? de pensar o que a gente precisa coletar de dados e para onde a gente quer ir em termos da pós-graduação do IFRJ. Porque uma coisa é Marcos, Isabel e Márcia pensarem que a gente quer, que a gente também precisa, né? Para esses indicadores, até porque existe aí no imaginário uma plataforma análoga da Nilo Peçanha da área de pesquisa e pós-graduação. Então, mais uma coisa para deixar a gente desesperado, Fernanda, de preencher coisas para dar conta à sociedade do que nós fazemos em termos de pesquisa e pós-graduação. Mas, enfim, então, esse instrumento de coleta de dados, né? E esses resultados e aí pensar com esses resultados. O retrato que a pós-graduação nos dá através do PAPG e através do acompanhamento que a PROPI vai continuar fazendo, se porventura o programa não estiver no PAPG, né? É esse comitê gestor trabalhar nessa, junto com a PROPI, pensar isso para o que somos e para onde queremos ir com a pós-graduação do UFRJ. Aqui na coordenação, estava a coordenação do programa, a gente botou a coordenação do projeto, porque no âmbito do PAPG é a coordenação desse projeto, né? E aqui, até pela conta da fala da Fernanda, eu fiquei pensando, porque aqui é específico do projeto, se vale ter esse termo aqui além das coordenações, das atribuições das coordenações previstas. O que pode tirar? A gente pode botar direto a coordenação do projeto faz isso, ponto. É porque a gente está assumindo que a coordenação do projeto do PAPG é acumulado, tem a mesma função do coordenador do programa, que é muito mais fácil na minha visão, pessoa que já é a coordenação, já está à frente da coordenação do programa, que acompanha ali os alunos, trancou, pediu, pediu, gente, esqueci o nome, pediu, atraso não, pediu adiamento de defesa, etc. É a pessoa mais própria para responder essas atribuições. Mas isso já não foi resolvido quando colocou lá em cima, porque antes tinha ficado dúbia, e por isso que na semana passada mudou isso, coordenação de projeto, porque poderia ser uma outra pessoa, lembra que teve toda aquela discussão, quem estava aqui deve lembrar, porque tinha ficado dúbio também lá em cima, vai ser o coordenador do curso, não vai ser, vai ter uma nova eleição, quem vai ser, e aí aventou-se a possibilidade de ser uma pessoa distinta, justamente ser uma pessoa que ia coordenar este projeto. Agora já se mudou lá em cima dizendo que é a coordenação do curso. Não, lá em cima já estava. Lá em cima sempre esteve que era a coordenação do curso, que não tinha aqui embaixo, que eu estou dizendo, que não tinha aqui embaixo, era a coordenação do projeto associado ao curso. Porque como a gente está com essa preocupação para justificar a bolsa, que tem que ser o projeto, em alguns momentos do texto, sempre foi coordenação do curso, mas em alguns momentos do texto, passou sem o nome projeto. Então aqui já estava a coordenação do programa. Esse projeto aqui é que é novo. Esse projeto aqui é novo. Entendeu? E essa coordenação do projeto é a coordenação do curso. Porque senão qual é o sentido também de você ter uma pessoa que é coordenadora do curso e uma outra que recebe a bolsa que faz o trabalho que é da coordenação do curso. Que é as necessidades do PPG que coordena, o acompanhamento dos processos, a qualificação do programa. Então o que é diferente, o que eu vou me dizer, já estava lá a coordenação do curso. Foi o projeto que veio para cá, que não tinha. Eu acho que lá ficou muito mais claro, acho que tira do projeto. Porque se deixar aí o projeto, vai voltar a ter... Não, mas Fernando, lá em cima está dito que a coordenação do projeto, a submissão do projeto, é o coordenador do PPG. Isso, então é ele que vai sentar. Acho que não precisa ser coordenação do projeto. Mas aqui são as atribuições da coordenação do projeto por conta da bolsa, Fernando. Não posso botar a coordenação do programa. Porque aí cai exatamente naquela crítica que você fez na semana passada. Se é a coordenação do programa, eu não preciso botar nada aqui. Isso está no regimento geral já do FRJ. Entendeu? Agora, a questão de ter um projeto que percebe uma bolsa mensal, entendeu? Por isso tem a coordenação do projeto. E aí, inclusive, eu estou sugerindo... Ah, mas aí eu só volto numa coisa que é... O que não está claro também é o seguinte. Uns vão fazer um projeto para ganhar dois mil reais. Outros só para a bolsa. O projeto vai ser o... Por exemplo, aí a pessoa vai enviar... Já te disse que isso está aqui embaixo, Fernanda. Na parte dos fomentos que está aqui, como eu falei... Isso faz diferença aqui. Mas isso está aqui embaixo. Você já fez essa fala na semana passada e eu incorporei. Que é o mesmo projeto, no caso do Lato, né? Que é o único que pode. Vai ser o mesmo projeto para os dois fomentos. Mas aí não vale um ganhar dois mil reais a mais de custeio? Porque, por exemplo, a prestação de conta. O cara vai ter que prestar conta das quinhentos reais mensais que ele recebeu? Gente, a bolsa não tem prestação de contas. Mas está escrito aqui se contemplado com o auxílio financeiro entregar também relatório de prestação de contas. Fernanda, você está fazendo a mesma coisa da semana passada. Eu acho que você não... Ou que você fez também uma vez em uma outra situação. Você tem que ler o auxílio financeiro de respeito aos dois mil reais. Auxílio financeiro... Bolsa não é o auxílio financeiro. Bolsa é bolsa. Auxílio financeiro é auxílio financeiro. O termo hoje... A filiação do termo que a gente está colocando é... Assim como no Pró-Ciência, que a gente também... Quem viu o edital integrado desse ano, a gente regularizou a nomenclatura dos termos. Porque era uma confusão de termos. Eu sou muito preocupado com essa questão de termos. Auxílio financeiro é a bancada. É o dois mil. Bolsa é bolsa. Sim, é que às vezes eu sou meio retardada, eu não entendo. Não, não é isso. Eu estou perguntando... Porque às vezes realmente eu tenho dificuldade de estendimento com o meu retardamento, aí eu não entendo. Eu fico perguntando para ficar bem claro, porque talvez outras pessoas também tenham esse déficit cognitivo, que nem eu. Eu acho que não é isso. É que eu estou trazendo, porque estou te dando um spoiler já, que é... Os termos já estavam colocados no documento anterior e que pode concorrer com o mesmo projeto aos dois fomentos, que é o auxílio financeiro e a bolsa mensal. São esses dois tipos. Então, aqui quando a gente diz se contemplado com o auxílio financeiro, vou até botar aqui anual, acho que fica bom para deixar bem claro. O auxílio financeiro anual é que cabe a prestação de contas. A bolsa é só o relatório técnico, que é aqueles indicadores que a gente chamou. Foi? Foi? Alguma questão aqui sobre a questão da coordenação do projeto nesse Meteopi-APG? Além do anual aqui, que nessa conversa que eu tinha com o Fernando acho que é bom colocar para ajudar, já que está até depois. Não? Qualquer coisa a gente volta. E aqui, então, dos fomentos, o texto do artigo 11 ficou a mesma coisa. Aí aqui, já estava antes. Por isso que eu estou vendo, desculpa, se eu filmei assim, porque isso já estava antes, no documento que a gente foi enviado antes, isso não é novo, já estava claro que era auxílio financeiro e bolsa mensal, o nome dos termos. Auxílio financeiro anual por PPG, exclusivamente de custeio. E aí também, outra coisa que não estava, e quando a gente está pensando já no edital, a gente já pensou isso, ofertado proporcionalmente a quantidade de cursos lato-senso e estrito-senso. A ideia de que se forem 15, quer dizer, esse 15 não está no regulamento, tá gente? Esse 15 vai estar no edital. Se a gente tiver mais dinheiro, a gente bota para todo mundo. Se tiver só 10, infelizmente vão ser 10. Mas a gente quer colocar no regulamento que haja essa proporcionalidade entre lato e estrito. Aí sim. de contemplar. E a bolsa mensal para a coordenação de projeto relacionada ao PPG. Você vê, aqui já estava a coordenação de projeto. Em todo lugar aparecia a coordenação de curso como coordenador de projeto. Só que às vezes a gente estava suprimindo o projeto. Por isso que aqui voltou a aparecer projeto. Aí aqui, também fruto da semana passada, esse é novo, tá? O PPG Lato Senso poderá, com o mesmo projeto, concorrer no edital do PAPG aos dois momentos descritos no caput deste artigo ou apenas um deles. Quer dizer, vai ser uma escolha. Não participar, obviamente, porque é voluntário, né? Participar só do auxílio financeiro ou só da bolsa ou dos dois. Se for participar dos dois, é o mesmo projeto. Contempla isso que a gente discutiu na semana passada? Fernanda, foi isso que você tinha colocado também? Sim. Eu estou lendo aqui. Sim. O restante já estava? Alguma consideração? Só uma dúvida no parágrafo terceiro aí. Eu não entendi bem esse parágrafo. Qual que é a intenção dele? Vou te dizer. A intenção é a seguinte. A coordenação de Lato Senso, por ela não perceber uma função gratificada ou uma FCC, não existe uma função gratificada para coordenação de curso, existe toda a questão de qual é, onde está a documentação de que o professor Leonardo está como coordenador do curso de especialização em automação, não é isso? Errei? Já tomou. Já entendi, já entendi. Pode até contar que eu já entendi. Não, mas acho importante registrar aqui. E aí, inclusive existe um decreto do governo federal sobre os atos infralegais, que a Isabel está até nesse GT, Isabel e o Felipe Mesquita aqui da Propi, que no âmbito de uma instituição a gente vai ter resolução, portaria e instrução normativa. Esses são os atos que instituições praticam. para cima você tem decreto, lei, tem as outras regulamentações. A reitoria não faz portaria de designação de função especial se não tem um CD, um FG, um FCC. Então, a gente entende que essa coordenação, principalmente quem participa do PAPG, por quê? Porque tem coordenações que não tem um documento. imagina lá o seu processo de professor titular, onde é que o Leonardo comprova que ele ficou dois anos como coordenador do curso de especialização e automação do campus Volta Redonda. Então, a direção geral pode fazer uma instrução normativa para essa servidora ou para esse servidor que está à frente, que está como representante daquele curso que, infelizmente, por questões que a gente já tenta debater, que não tenha a função gratificada. Então, é fazer ter um documento e a gente espera que isso não seja no âmbito do PAPG. A gente quer que seja geral, mesmo para quem, porventura, não esteja no PAPG. A gente gostaria que todos estivessem, mas, enfim, a ideia do programa nunca foi para detonar ninguém. Pelo contrário, o programa é para ajudar, é para fomentar, é um programa de apoio, de incentivo. Mas, porventura, um programa não estiver, a gente vai mapear quem não estiver e vai induzir e saber se a direção tem instrução normativa para designar esse coordenador. Que o Leonardo já tinha entendido aí no meu segundo pingo de que eu botei, mas acho que essa é a ideia, entendeu? A gente pode até fazer uma reflexão aí nos seus campos, se quem tem especialização, cadê o documento que diz que essa pessoa que foi eleita, uma coisa é a ata do colegiado que elegeu, mas cadê o documento por um dirigente, por um gestor, né, respaldando que essa pessoa é responsável por aquela coordenação. Não tem. Mas essa instrução normativa, ela não precisa ter a bolsa, certo? Não, não. Seja eleição, ele pode fazer tendo ou não. Sim, sim. A gente está condicionando estar no PAPG, a gente vai via PAPG. Vai obrigar a PAPG. Isso. É uma forma da gente fazer direções gerais perceberem também a importância da, a importância de documentação, né, gente? Como somos servidores, precisamos estar respaldados das nossas ações. Quem é coordenação aqui assina a declaração, assina uma série de coisas, mas onde é que está dito, já que você não tem, publicado em diário oficial, a designação de professora Fernanda como coordenadora da especialização, cadê o respaldo de que Fernanda é coordenadora, ou está representante daquela coordenação? Eu nem imaginei que em algum lugar não tivesse instrução normativa para as pessoas, né, mas enfim, tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Agora, a grande questão aí, só voltando um pouquinho em função do termo, né, se não, que talvez, se a gente colocou lá, né, que é a coordenação que vai enviar, que é a coordenação que vai fazer, se isso, nesse ponto aí, não está, não vai complicar um pouquinho, dando de novo a questão se vai ter um coordenador para o projeto, diferente do coordenador do curso. Se não, se não, tem como a gente colocar no texto, claramente, que para essa concorrência, vai precisar do coordenador do curso, ter a instrução que ele é o coordenador, e não para ser o coordenador de projeto, ele precisa ser coordenador do curso. Mas você não acha que aqui, quando diz que a direção geral por meio de instrução normativa tem que designar o servidor que atuará como coordenador do projeto? Tem projeto, né, mas é o coordenador do curso lá, não sei. Entendi, acho que tem que melhorar tudo. Entendi. Eu acho que não precisa, nesse caso aí, estar do projeto, porque ele não vai ser o coordenador só do projeto, ele é o coordenador do curso. Vou fazer uma outra proposta aqui. Então, o... É exatamente esse ponto, porque aí, pode, assim, no caso extremo, o coordenador que tem... Leonardo, não está dando para te ouvir. Desculpe, não é melhor que esse não, mas estou pensando, tá? acho que tem que ter um texto que diga o seguinte, que quem atua como coordenador do projeto é o coordenador do... do programa. Eu acho que se por mim é o Marcos. O coordenador do PPG eleito pelo colegiado, acho que a gente pode botar aqui vírgula, tá? É... não precisa nem ser específico do lato senso, tá? Designado por... A gente pode separar a especificação do lato e do estrito. O coordenador do PPG eleito pelo colegiado, vírgula, designado por portaria publicada em diário oficial para o PPG lato senso ou... instrução normativa da Direção-Geral do Campos de oferta do PPG lato senso aqui é estrito, desculpa. Atuará como coordenador do projeto. Resolve? Capog, conselheiras e conselheiros estão lendo, né? Não, não, não. Foi? Eu vou ler só uma última vez para ver se a gente entendeu. O coordenador do PPG eleita pelo colegiado, designado por portaria publicada em diário oficial para o PPG estrito de senso ou por instrução normativa da Direção-Geral do Campos de oferta do PPG lato senso, atuará como coordenador de projeto. Como O.A., né? Coordenador de projeto. O.A. Até porque muda o sujeito, né? A gente aqui está falando de quem é o coordenador do projeto. E antes estava a questão da Direção-Geral ter que fazer a instrução normativa como se fosse a principal ideia desse artigo. Está ali, era nosso interesse, acho que por isso que começou, né? Mas acho que continua estando ali, mas acho que a ideia central é isso, que o coordenador do PPG é o coordenador do projeto submetido. Então, mais alguma coisa? Então, era aqui, né? Só lembrando que aqui que estava a ideia de que poderia submeter o mesmo projeto as duas coisas. aqui, a gente também foi uma contribuição, a gente tirou instrumentos de incentivo e acompanhamento, que os instrumentos não são de incentivo, só são de acompanhamento, tá? Então, tirou de incentivo e colocou aqui os indicadores, né? Que vão estar presente, porque isso não é um instrumento. O instrumento é um formulário que a PROPI vai fazer, agora junto com o comitê gestor, para coletar esses dados, né? E algo como a gente já está acostumado a fazer. E aí, por que também o instrumento é diferente do indicador, pensando aqui? Porque, por exemplo, esse primeiro dado aqui, esse indicador, do tempo, eu não acho que esse dado seja a coordenação do projeto que tenha que informar. não precisa. Porque esse tempo, se as secretarias fazem o trabalho de alimentação do CIGAR, a gente só puxa isso, a gente puxa a lista de todos os discentes de um programa, a data de matrícula e a data da defesa, isso já aparece no CIGAR. mas por que estar aqui também? Por que, gente? A pena que a Isabel não está aqui, né? Existem cursos que estão altamente defasados no CIGAR, não fazem essa alimentação. Não estou dizendo que tem que ser aquela pessoa que defendeu hoje, já tem que lançar hoje no sistema, mas pelo menos como a gente faz nos grupos de pesquisa, uma atualização anual. E a gente tem, por exemplo, recursos que não fazem essa atualização. Então, a importância da gente ter essa atualização dentro do sistema para ter acompanhamento. Então, por isso, aparece aqui esse tempo. Agora, tem outros indicadores que aparecem aqui que isso não tem, isso tem que ser informado mesmo, né? Da relação das produções, etc. E é deixar claro que um curso ter dez trabalhos em evento, o outro não ter nenhum, o outro ter feito duas feiras, o outro ter publicado um livro, isso não é para a gente ter esse mapeamento, não é uma briga, uma comparação entre os programas, não tem nada a ver com isso, são os indicadores de acompanhamento, então a gente quer saber o que os cursos estão fazendo ao longo desse, do seu funcionamento, já ia falar existência, mas lá em cima o que a palavra que diz é curso em funcionamento e até discrimina o que é curso em funcionamento, o programa. Marcos, Oi, Léo. Uma dúvida, já que o número de bolsas de custeio, de valores de custeio são menores do que o curso, esses indicadores, de alguma maneira, não consegui achar que eles vão, eles vão, fazem consideração, como é que vai ser, já que a princípio são 15 bolsas de custeio, para a gente ter expulso. Qual o critério que vai ser? São esses indicadores? Como é que foi pensado aí? Não, a ideia não é que a gente crie a corrida maluca, ou a perseguição desses indicadores. Eu acho que o comitê gestor, junto com a equipe de pós, é que vai pensar quais vão ser os critérios, infelizmente, não é um edital que tem que classificar para dizer quais vão ser os critérios para poder dizer quem vão ser esses 15 que vão ganhar. Infelizmente, pelo menos, a gente conseguiu pedir empenho, no caso da Bolsa de Lato Censo, para os 23 cursos existentes. Até por isso, a gente tem essa preocupação de ter esse documento e lançar esse edital o quanto antes, porque a gente pediu empenho ainda com orçamento de 2020, para os primeiros meses de Bolsa, que a gente ainda pode usar orçamento de 2020, assim como a gente faz também para o PIBIC, para o PBX, já para os primeiros meses de Bolsa de 2021, a gente já tem empenho no orçamento de 2020, e também para o custeio, mas para os 2 mil, mas a ideia não é necessariamente fazer essa busca, essa corrida maluca por essa perspectiva, até porque seria injusto, acho que cada curso, como já falei aqui várias vezes, cada curso tem a sua identidade, acho que eles não são comparáveis pelo menos nesse quesito de produção que aparece aqui, por exemplo, esse quesito de produção tem a ver com a gente saber o que as pessoas, com a identidade que está fazendo, até por exemplo, quando aparece aqui produção é produção intelectual, produção intelectual incorpora produção bibliográfica que engloba trabalho em revista, artigo em periódico, livro, capítulo de livro, etc., produção técnica que engloba manual, patente, várias outras coisas, verbete, editoria, etc., tem gente que acha que editoria é produção bibliográfica, não é, é uma produção técnica, e produções artístico-culturais, também, mas não é a ideia de perseguir essa produção, até porque o tempo é muito curto, é um ano, acho que a ideia é ter esses indicadores e daqui a um tempo ter uma visão longitudinal ao longo de cinco anos, dez anos, quer que seja, do mapeamento dessa produção, agora, para os critérios a gente não sabe, porque a gente vai ter que criar, discutir com esse comitê esses critérios para selecionar esses quinze, vai ter que ser algum critério, infelizmente, não é um classificatório, mas vai ter que ter algum critério. Eu poderia ler um e-mail que eu recebia? Pode. Sobre essa parte de um colega? Porque, assim, e aí, também, só, vai em direção a isso, que é que se a gente vai selecionar, como você está falando, tem que ter algum critério, então, de fato, hierarquiza. E aí, lá no Lácio, aí, trazendo também a visão do curso, ficou-se muito preocupado, né, e vários, e outros cursos também, lá do campus, de, se não, não participar, tá, que a gente não tem, a gente não falou, né, não tinha aí, aqueles que não participarem, e aqueles que aí não entrarem, não tiverem fazendo essas, essas cobranças de publicação, de produção, o que vai acontecer, né, não digo num ano, mas ao longo desse tempo, né, ao longo do tempo, porque, e isso é uma pergunta, e a grande questão é isso, a gente está, de certa forma, hierarquizando, porque se a gente vai ter que fazer, não tem verba para todos, alguma hierarquia vai se fazer, né, eu só vou ler aqui, o que eu recebi, não é do meu, não é lá do curso, é das ciências humanas, essa pessoa, que é, em relação a esse ponto, né, uma, falou geral do, do programa aí, tá, mas o mais problemático, é o capítulo 7, artigo 12, onde expressa que os indicadores utilizados pelo comitê gestor, devem considerar, tempo médio de titulação, relação total de produção intelectual, número de discentes, relação entre o número total de ingressantes e dos docentes, relação entre o número de egressos e o número de docentes, taxa de evasão, é o viés técnico produtivista quantitativo, como assinalado pela fulana, não sou eu, tá, reparem no artigo 13, há uma hierarquização na aprovação de relatórios, enfim, é uma minuta que não se propõe indicar minimamente, o que seja qualidade, qualificação, isso já foi retirado, né, ainda que se trata de uma minuta, mas que propõe um controle técnico, burocrático, quantitativo, que ingesta as características muito peculiares de nosso aluno, no caso do curso dele, as de acolher indiscentes, cuja origem e objetivos, todos nós conhecemos, que é pessoas que não vão, não tem essa busca pela publicação, né, por essa produção aí, então essa é uma preocupação que tem vindo de vários lugares, né, que o Leonardo também falou, em função das características, e eu não sei como a gente pode resolver isso, acho que seria importante a gente resolver, porque esses cursos que não tem, vão ficar sempre de fora, por exemplo, vai ter que haver um enquadramento dos cursos nisso? Eu não sei como resolver, mas acho que é uma questão que a gente tem que discutir. Tá, acho que é importante, né, primeira coisa, quando a gente diz os indicadores, não quer dizer que eles vão ser utilizados para a seleção no edital, primeira coisa, né, segunda coisa, acho que a gente está dando muito peso a essa questão como o Fernando está levantando, então você olha aí, quantos indicadores tem? Nove. Quantos dizem respeito à produção? Dois. Essa é uma questão. Outra questão que eu queria colocar aqui para a gente refletir, né, essa visão, por exemplo, porque o público do curso A, é um público, nenhum público, gente, nenhum mestrado se bobear, nós temos aqui alguns colegas, o nosso público A entra com essa visão de publicação, mas eu acho também que o envolvimento, ser o corpo docente de um curso de pós-graduação, Lato ou Estrito Censo, tem relação com o compromisso de disseminação desse conhecimento, né, seja da forma que foi, então quando a gente coloca ali produção, vou insistir, a gente não está falando de publicação, acho que a gente está falando de publicação como sinônimo de produção, e não é, né, a produção ali está no sentido mais abrangente, que inclusive aparece no Lato, de bibliográfica, técnica e artístico-cultural, que cabe em todos os tipos de produção, né, ou quase todos, diria, então não é sinônimo de publicação, né, e aí esse dissente, ou essa dissente, né, que entra num curso de doutorado, às vezes, se eu bobear, ou de especialização, que não tem ideia, ou não vai perseguir, ou nos 18 meses que ficam no Lato Censo, não vai publicar nada, ok, mas isso não quer dizer que a gente, enquanto programa de pós-graduação, não tem um compromisso de entregar para a sociedade e de fazer produções, do tipo que for relacionado com a natureza do curso e com a sua identidade, vai nesse sentido que esses indicadores aparecem aqui, né, e aparecem outros que têm a ver com o funcionamento do curso também, porque hoje a gente já tem esse retrato, gente, de cursos que têm 20 docentes e têm 5 alunos titulados por ano, né, e aí, o que é isso? Não sei, né, eu acho que tem a ver com cursos, pelo contrário, que faz um acompanhamento, e estou falando isso até porque eu já fui coordenador de curso de especialização, né, a gente faz reunião de colegiado todo mês, faz um acompanhamento muito de perto dos nossos discentes, a gente tem a vantagem, um programa de pós-graduação tem um número de docentes e de discentes pequeno, então você faz um acompanhamento muito de perto, né, então toda reunião a gente, quem é o orientador, como é que está essa orientação, assumiu, está encontrando, vamos ligar, né, até eu como coordenador ligava para o aluno, então, que é mais difícil assim fazer, às vezes num curso de graduação tem 300 alunos, 200 alunos, né, então acho que tanto a publicação, aí falei publicação, tanto a produção que aparece aqui, quanto os outros indicadores, tem a ver com algo, mas não acho que, assim, não, eles não são sinônimos do que vai aparecer no edital, e também não quer dizer que todo mundo tenha que ter tudo, né, a ideia não é comparação entre os programas, é um retrato de que são esses programas, e ao longo do tempo. Janaína, traz um comentário aqui no start, né, mas no regulamento geral dos cursos de lato senso, já diz que é a função da coordenação fazer um relatório de gestão anual e enviar para a PROPI, né, que a gente nem faz via relatório, a gente faz, inclusive, um formulário até para simplificar, né, porque foi uma época aí da história das instituições brasileiras que achava que relatório de gestão é aquela inscrição de linguiça, você vê que relatório de gestão hoje é algo extremamente sintético. E aí, no âmbito da PROPI, o que a gente pede para as coordenações é um formulário de preenchimento que isso alimenta o relatório de gestão que é único, né, que é o do IFRJ, né. Então, mais alguma coisa? E aí, respondendo, o Fernando aqui fala assim, ah, porque isso já está no regulamento. No regulamento, diz que tem que fazer o relatório, que, na verdade, se a gente for pegar o regulamento, os coordenadores não fazem o relatório, pelo menos não para a PROPI. O que mandam para a PROPI é preencher o formulário com os dados que a gente precisa, que vai continuar. Vão ser esses números que estão aí que vão continuar sendo preenchidos. Eu estou falando, às vezes a gente tem a ideia de demonizar, né, parece que é como a gente está em uma gestão mais alta, que é, é, tudo bem, está no seu papel, sempre vai, ó, isso aí é para me ferrar. Não é esse o intuito do PAPG, nunca foi, tá, gente. O intuito é justamente criar um programa de incentivo e de melhoria e que pode ser modificado. Isso a gente vê que no final de 2021, ó, isso não foi legal, tem que mudar isso, está aí o comitê gestor, todos os programas vão ser ouvidos, ou acaba com o programa, ou modifica o programa, essa é a ideia. Mas tem que ter os indicadores. Até na reunião passada o conselheiro Humberto falou isso, né, é difícil você ter um projeto, alguma coisa, e não ter, né, indicadores, um relatório, a gente precisa minimamente disso. Alguma coisa? Aqui nesse artigo 12, tem... Aí sim, a gente tirou, né, estava ali num primeiro item, tá, Juliane? E separou aqui no artigo 2º, que para PPG e Estreto Censo, deve ser considerada ainda a política de avaliação e acompanhamento da coordenação de aperfeiçoamento de nível superior, né? E aí, por que a gente não nomeou aqui autoavaliação e planejamento estratégico? Porque a minha preocupação, assim, hoje isso está na crista da onda da política de avaliação da CAPES, mas pode ser que daqui a um tempo não esteja, né? Eu já estou achando que o PAPG vai durar 20, 50 anos. Mas, enfim, a gente não faz um regulamento, um programa, achando que ele vai acabar amanhã. Nessa ideia de que ele não vai acabar amanhã, a política de avaliação e acompanhamento da CAPES, a princípio, continua existindo, mas a especificidade que tem que ter planejamento estratégico e autoavaliação, por exemplo, é da quadrenal de 2021, não existia na 2017, né? Tudo indica que vai ter na quadrenal de 2025 ou 2026, né? Não sabe quando vai ser ainda, mas pode ser que não. Então, por isso que não apareceu aqui. Mas acho que remeter para a política de avaliação e acompanhamento da CAPES vai remeter para o que estiver lá, que aí, no caso, tem planejamento estratégico e autoavaliação para o PPG estrito de censo, lembrando. Aqui no parágrafo primeiro tinha também a questão da qualidade que saiu. Ainda dentro dos indicadores, e no artigo 13, não teve nenhuma alteração. Posso passar? Mais alguma coisa? Bem, os casos não previstos, gerimidos pela PROPI e pelo CAPOG. E acho que isso aqui nem precisa, né? Aqui é a plenagem. Este regulamento não tem vigor na data de sua aprovação. Então, não é o CAPOG que a gente aprova, mas é consultivo. Vai para o Conselho Superior para sair como resolução. E aí, dizendo aqui sinceramente, a gente acha que, provavelmente, se a gente quiser garantir recursos, a gente vai ter que soltar o edital antes da aprovação do regulamento pelo Conselho Superior. Porque se a gente só soltar esse edital em janeiro, fevereiro, a gente vai perder o empenho que a gente fez para 2020, já para as 15 cotas de 2 mil, ou seja, para os 30 mil, e para os dois, três primeiros meses das 23 bolsas de 500 reais. Isso não é um problema, tá? Porque existem ações institucionais que acontecem via edital que não tem regulamento em termos de um programa. Isso não é um problema. Eu acho que a ideia de ter um regulamento em programa é para consolidar como algo que a gente espera que se funcionar e continue valendo e não seja só via edital. Inclusive, tem a ver com a pergunta que fizeram na semana passada. Esse orçamento vai tirar de outros programas, né? Como em gestões que a gente teve mais orçamento, a gente já teve programas como, por exemplo, Proedit, Public, ProATC. Esses programas não estão continuando, porque não tem orçamento. Mas eles também são programas que aconteceram via edital. Não tem regulamento desses programas. Foram direto via edital. Só para vocês entenderem essa relação entre programa via regulamento e ou via edital. Gente, 11h22. Alguma consideração? O que é o último artigo? Terminamos. Marcos, só uma dúvida na sua última fala aí de proposta de fazer o encaminhamento mesmo sem a aprovação do Conselho do Consup, né? Eu particularmente concordo, mas isso vai ser um encaminhamento para a gente votar? Porque realmente eu tenho uma outra reunião agora? Não, não. Eu acho que o Conselho ou o edital acho que vai ser uma decisão se a gente não... Porque provavelmente deve acontecer, né? Teve a última reunião do Conselho Superior, acho que foi a de quinta-feira passada, que não aconteceu por falta de quórum. Então a gente ainda fica refém dessa questão. Uma reunião extraordinária e não teve quórum. Então a gente espera esse timing, né? O timing do orçamento e do que a gente pensou aí com muito cuidado que é ter as bolsas para a coordenação de lato-senso e também aproveitar para ter algum custeio proporcional via edital talvez não acompanhe o timing do regulamento. Mas acho que, como eu disse, não é um problema. Acho que não é votação. A gente fazer o edital, né? Claro que o edital vai considerar muito o que a gente vem discutindo aqui. Isso já está definido, então, no âmbito da Propi, então. Já vai ser feito. Não, a professora de Márcia está de férias e volta de férias amanhã. É diretora de pós-graduação. E a Isabel hoje nem está aqui para discutir porque ela está na defesa de doutorado dela que eu espero que esteja sendo um sucesso. Então, a gente vai discutir isso amanhã, essa questão do edital e também conversar com a pró-reitoria de administração, né? Qual é o impacto de esperar? Se a gente pode esperar a aprovação do regulamento para lançar um edital? Porque eu acho que tem uma questão aí de a natureza, o empenho já foi pedido, o processo de pedido de empenho já foi pedido por mim. Então, eu já pedi empenho, já empenhei o valor de dois primeiros meses de bolsa dos 23 lato e os 15... Peraí que meu microfone caiu. e os 15 auxílios financeiros anuais e aí a gente está aproveitando porque ainda dentro do orçamento de 2020, né? E aí o problema é, eu não sei se esse edital sai em fevereiro, por exemplo, além de ter o timing de perder aí de que não vai durar 12 meses, a bolsa, né? De que como a natureza que está gerando isso é de 2021, você vai poder fazer o uso do orçamento de 2020. Eu preciso consultar a Proádio e a Procuradoria para saber se... Até que ponto a gente pode, né? Esse tempo aí entre editar o regulamento que a gente vai poder estender para um lado ou para o outro. A gente ainda não tem essa definição. Então, sobre o regulamento, pessoal, podemos considerar aprovado alguma outra consideração o texto como está. Vou fazer a limpeza das alterações. Mando para... Ele vai junto com a ata, basicamente, está listando essa ata. Eu acho que pode ser direto a questão de conselho reunido. Aprovou o texto do documento e vai o texto do documento alterado. Sim, sim. Como a gente fez com a PNPIs. Somaram um detalhe, mas acho que não precisa, né? Após discussão, larga discussão, foi feita a correção do texto e aprovado. Mas correção, certo, né? Isso. E aí, aprovado o texto tal como está. E segue o texto. Perfeito. Até porque não tem... E a questão dos que não participarem. O que vai acontecer com esses cursos, gente? Isso precisa ser claro até para a gente poder votar aqui, né? É, mas você não entendeu que aqui na participação dizer que ela é voluntária e que ela é facultativa está respaldado, Fernando? Eu tinha entendido que isso já estava... Não, ela é voluntária, mas vai acontecer... A preocupação das pessoas é... Ele é voluntário, está escrito voluntário, mas ele não participar e não entregar essas métricas todas. O que acontece com o curso? Fernanda, como até a Janaína colocou aí, é a atribuição de um curso em funcionamento... Você está falando de entregar métrica. Não está escrito em lugar nenhum ali métrica, Fernanda. Indicadores são métricas. Indicadores são métricas. Em nenhum lugar está dito quantos artigos você tem que publicar, quantos você tem que fazer, né? E isso já é inerente, como está no regulamento geral, das atribuições da coordenação do curso. Então, quem não participa vai ter que continuar enviando para a ProPi quando a gente solicitar os relatórios. Entendeu? Os relatórios... Não, isso sim. Mas ele não vai sofrer depois retaliações. Não, o que é retaliação, que provavelmente... Não é retaliação. Provavelmente, quem participou do PAPG e não entregar o seu relatório, assim como todos os outros programas, não só da ProPi, como da ProEx, cai no SPC lá, né? Ele vira inadimplente e não pode participar do ano seguinte. Entendeu? É a única questão. Agora, eu não entendo como nenhuma... A participação é voluntária. Você pode... Eu acho que quando a gente diz ali que a participação é voluntária, já está dito de que participa quem quer. Não cabe nenhuma ação da gestão de ter qualquer sanção ou, como você está falando, de retaliação. A única questão que eu acho que cabe é se alguém que participou do PAPG e ao final do ano não entregou o relatório de um tipo ou de outro, dependendo do fomento que tiver, aí não pode concorrer no edital seguinte. De novo, a gente fez isso com muito cuidado até para ser uma coisa que já tem a ver com o funcionamento, com o que os cursos fazem, com esse relatório que vocês já enviam para a ProPi. Entendeu? Marcos. Oi, Leonardo. Eu vou adiantar aqui a minha posição, porque eu estou com uma reunião aqui que já até adiei por conta dessa reunião nossa aqui. Eu considero aprovado da minha parte. Acho que ficou um trabalho bom. Acho que vai ser muito bom para os programas. E aí eu estou falando também enquanto coordenador de curso, acho que vai ser muito bom. A receptividade aqui, pelo menos no nosso grupo aqui, do qual eu represento meus cursos de engenharia, foi muito bom. O pessoal gostou, até por questão de ter uma maneira de se medir para a gente mesmo, de ter uma maneira de a gente acompanhar a evolução do curso, como você bem falou aí. Eu queria colocar aqui da nossa parte o conselheiro aprovado. Desejar aos colegas, aos conselheiros, dentro do possível, uma ótima passagem de ano e Natal, principalmente, da maneira que a gente está. Não é da maneira que a gente gostaria, mas é da maneira que a gente vai poder estar. E dizer que eu estou achando tudo muito produtivo, que as funções muito produtivas, eu sou marinheiro novo aqui, apesar de discordar em alguns pontos, eu acho que faz parte esse contraditório, eu acho muito importante e tenho aprendido até enxergar um pouco a visão de alguns colegas, com a visão de outras pessoas que têm uma visão diferente da nossa aqui, por questões óbvias, de formação, de vida, enfim. Eu vou precisar sair realmente, eu estou com uma, apesar de ser dia 21, temos uma reunião com a UF, inclusive para tratar de uma patente que a gente está fazendo junto aqui com a UF. Tá bom? Obrigado aí e ótimas festas para todos aí. Muito obrigado, Leonardo. Estou entendendo que a gente deixou um tempo de manifestação, então temos consenso sobre a aprovação do documento que nós trabalhamos, queria agradecer muitíssimo a esse conselho, tenho muito amor por esse conselho, pela pesquisa e pela pós, quem me conhece sabe disso, já fui do Capog algumas vezes, já fui representante do Lato, já fui representante do Distrito, já fui representante das Ciências Humanas, mas agradeço o seu compromisso, acho que esse conselho é altamente comprometido, você vê as pessoas aqui dia 21 de dezembro, essa extraordinária que a gente deliberou para poder trabalhar nesse programa que a gente pensou também, justamente como o Leonardo bem colocou, de forma de um incentivo, como nunca tinha acontecido, de transferir recursos para o meio de custeio nessa cota anual, a Bolsa para as Coordenações de Lato e Ciências, que foi a motivação primeira para a criação desse programa e aí também, se alguém quiser falar, desejar também boas festividades dentro de isolamento, de distanciamento, por favor, cuidem-se, porque, pelo menos, a gente não está, não é a primeira vez, a gente já teve, já está na pandemia, desde o início já passamos algumas festividades em momentos mais tensos da pandemia, lá em feriados de Páscoa, então cuidem-se, por favor, não é o momento, vamos celebrar da forma que a gente pode fazer com segurança, e agradecer a todas e todos vocês pelos trabalhos. Muito obrigado, e se alguém quiser fazer alguma fala, estamos 11h30 no teto, mas é despedidas. Então, vários colegas no chat dando boas festas, Alexandre, a palavra. Eu já agradeci, já desejei também, eu acho que está num momento complicadíssimo depois de um ano que a gente se cuidou e está tudo voltando com muita força, o mal, o problema, e que a gente tenha força para se manter nesse período, que agora, que é um período mais assustador, mas que a gente possa fazer festa como pode, acho que dá para a gente se alegrar, sim, é pior se a gente não se cuidar. Boas festas a todos e realizações, tá? Muita, 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 muita saúde e segurança, gente. Então, vou terminar a gravação, manda a gente de saúde também para todos, todos os familiares, entes queridos, vocês. Obrigado,